E aí galerinha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui a verdadeira história do 101 Dálmatas Aqui do livro original, né, da Dodie Smith Que foi baseada na história do filme do 101 Dálmatas Inclusive eu li esse livro inteiro e também assisti o filme pra poder fazer aqui algumas comparações E trazer o melhor vídeo possível pra vocês Então antes mesmo do vídeo começar eu quero que vocês já deixem um like aí Se inscreve no canal se ainda não for inscrito porque esse vídeo aqui promete Até porque nesse vídeo aqui vocês vão descobrir o verdadeiro nome da Cruella Não era a Cruella Deville A Perdita ou Brenda, dependendo da versão do filme que você assistiu Não era a mãe dos 15 filhotes E eles não eram 101 Dálmatas? Tudo isso você vai descobrir nesse vídeo Então vamos nessa Bom, primeiramente antes de começar a falar sobre a história do livro Eu quero falar sobre os personagens que tem aqui no livro Porque não são os mesmos personagens que a gente tem no filme O único personagem assim que acho que se mantém fiel mesmo do filme pro livro É o Pongo Ele não muda de nome, não muda de personalidade, não muda de nada Agora, o que eu falei da Perdita ou a Brenda, né Dependendo da versão do filme que você pode assistir Porque quando eu assisti o filme depois, antes de fazer aqui o vídeo Eu fui ver que não estavam falando Perdita no filme Estavam falando Brenda, que era o nome da cachorra Só que tipo, na outra versão que eu tinha visto Era Perdita Então dependendo do ano, da dublagem, sei lá Pode ser que tenha um nome diferente Mas eu vou considerar aqui como Perdita Porque foi na versão que eu acho que eu cresci assistindo Então o nome verdadeiro da Perdita, na real É a Missis Ou seja, não é Perdita aqui no livro É Missis Perdita é outra coisa E a Anitta e o Roger, eles não tinham esse nome, né Tipo, no livro só trata eles como Senhor e Senhora Clemente Como eu também prometi, o verdadeiro nome da Cruella Aqui no livro, o nome dela não é Cruella Devil E sim Cruella Demônio E fica um trocadilho como se fosse Cruella Demônio E também, não existe só uma babá no livro São duas babás, na verdade Inclusive, eu tava até revendo aqui as imagens do livro Mostra aqui, certinho aqui, ó O Senhor e a Senhora, aqui Clemente Os cachorros, e aqui as duas babás Que é a babá Cuca e a babá Mordomo A babá Cuca era a babá da Senhora Clemente Desde que ela era pequena E a babá Mordomo era a babá do Senhor Clemente Quando ele era pequeno Depois, quando eles se casaram Cada um meio que se especializou em uma coisa Pra continuarem as duas sendo contratadas E trabalhando na mesma casa Agora eu vou começar a falar sobre a história do livro, né Já deixamos aqui esclarecimento sobre os personagens, né Os nomes Então agora eu vou falar sobre a história do livro Que começa, né Depois do casamento aí deles, né A junção de ambos os casais Dos Dámotas e dos humanos Acontece o nascimento dos filhotes, né E um pouquinho antes disso Eles encontram a Claudia de Vil Que diferente do filme A Claudia de Monho Falei errado A Claudia não era amiga da Senhora Clemente, né Ou no caso da Anitta Elas não eram amigas Tipo, elas só eram conhecidas de escola Anitta, meu peito Também pelo que a Senhora Clemente falou, né Desde pequena Ela já tinha o cabelo dividido Metade e metade Ela falou que inclusive a Claudia Quando era pequena usava trança Então era uma trança preta ou uma trança branca Aí ela viu os Dálmatas E ela vai saber que eles vão ter filhotes E aí eles tem, né Filhotes um tempinho depois Nasce lá os 15 filhotes Um quase não nasce, né Que é aquele que é o mesmo do filme Isso eles deixaram o mesmo, né Tipo, eles tão lá Ah, nasceu o 13, nasceu o 14 Nasceu o 15 Nasceu o 14 Um morreu E ele vai lá Faz a massaginha Ressuscita o filhote Inclusive esse filhote É diferente, né No livro e no filme Porque no filme eles fundiram, né O mesmo filhote que quase nasceu morto É o filhote que é o sortudo, né Mas no livro Tem os nomes dos filhotes, né Inclusive tem quatro que eles deixam realmente com o nome Que é o Félix Que é o filhote que nasceu com uma ferradura nas pintas Que não tem nada a ver com esse daí Que quase nasceu morto A Pequetita Que é realmente a que quase nasceu morta, né Então ela é menorzinha de todas Inclusive tem bastante destaque pra ela no livro Que vai ser conforme for conto na história Tem o Mancha Que é um que nasceu com uma parte já Toda realmente uma orelha preta, sabe O olho E tem o Bolinha, né Que é o gordo Também tem no filme Então ele acho que é o único Que não muda nada também Entre os filhotes E no mesmo dia que eles nascem, né Aquela lá aparece E faz o mesmo escarcel que ela fala no filme, né Só que um pouquinho pior no livro Porque ela fala Nossa, esses bichos aí nasceram como ratos, brancos Não são filhotes legítimos de nada Então você devia afogar eles Bom, beleza Os filhotes nascem Mas como eles nascem, tipo, como muitos São 15 Na primeira linhada da perdita Ela não consegue amamentar todos Porque as cachorras, elas só tem oito tetas, né Então, tipo, ela só conseguiria pegar a metade de uma vez Então eles tiveram que procurar, procurar Pra ver se eles achavam alguma cachorra que tivesse perdido os filhotes recentemente, né Mas que ainda tivesse leite Pra ajudar a perdita a amamentar Eles procuraram, procuraram Mas não acharam de jeito nenhum Então teve uma hora que a senhora Clemente foi procurar, né Tipo, uma ligação que eles falaram Tem uma aqui Aí ela vai lá nesse canil, né Que falam que acharam uma cachorra que tinha ainda leite, né Ela foi atrás Só que quando chegou lá, falaram que o dono dela tinha pegado Então a senhora Clemente veio voltando de carro Quando ela viu uma caixa, assim, do lado da estrada Que tinha uma cachorra toda preta, magra, essas coisas E ela não podia deixá-la ali Então ela acabou levando pra casa E quando deu banho na cachorra Ela descobriu que também era uma dálmata E a cadela, ela também tava com leite ainda Então, tipo, foi perfeito Inclusive essa dálmata, ela tem as pintas marrons Ela não tem as pintas pretas Essa é a perdita Como eu prometi no começo do vídeo A perdita não é mãe dos filhotes É a mãe que ajuda a amamentar os filhotes da Missis Então ela fica lá na casa, né Com o abrigo tudo bonitinho Pra ajudar a amamentar os filhotes da Missis Inclusive o Pongo vai ficando muito com ela nessa época, né Porque a perdita, ela tem que ficar meio que no quarto sozinha E nisso, acho que o Pongo, como ele tava muito tempo com ela Ela acabou perguntando, né O que aconteceu com ela Pra ela acabar, tipo, num canto todo enomeada E, tipo, muito magra E sendo que ela tinha acabado de ter filhotes E aí ela conta a história dela Que ela morava numa fazenda, né Que um fazendeiro tinha acompanhado ela E que ela acabou tendo filhotes com um dálmata Que tinha passado uma vez por lá Que também tinha pintas marrons Também era um dálmata, assim, raro, né Atualmente o pessoal considera raro Já antigamente o pessoal considerava meio que como um defeito Né, então ela teve filhotes com esse dálmata E que ela conheceu que tinha as pintas marrons Não vou lembrar o nome dele Mas acho que acaba citando no livro Se eu ver depois eu coloco aqui Mas aí ela acaba tendo filhotes com esse dálmata E esse dálmata depois vai embora Porque era de uma família que tinha o quê? Passado umas férias numa sítio ali do lado Numa sítio, num sítio Então eles acabam se conhecendo E ela vai ter filhotes um tempo depois E esse fazendeiro, ele não cuidou nada Pra dar alimentação extra pra ela Cuidar os extras pra ela Enquanto ela ia ter os filhotes Então conforme ela ia amamentando E ia só tendo ração normal A alimentação normal Ela ia emagrecendo muito E um dia ela acordou E os filhotes dela não estavam mais lá E ela saiu desesperada pra procurar E acabou desse jeito aí Que a senhora Clemente Acabou encontrando ela E levou ela depois lá Mas ela disse que agora tava feliz Porque ela tava ajudando aí A esposa dele a amamentar os filhos dela Era quase como se fossem os seus ali novamente, né? Nossa, inclusive eu quase chorei Quando eu tava lendo essa parte do livro Que seria a história da perdida É bem triste Aí beleza Uns tempos depois, né Quando os filhotes já tão um pouquinho maiores Já tem alguns meses Já tão começando a comer comida sólida Acontece o roubo dos filhotes, né Que eles vão passear com os cachorros Mesmo com os três cachorros E só tá as babás e os filhotes em casa Não sei se só tá uma babá Ou duas, acho que as duas Aí uma vai lá Atende a Cruella Enquanto ela chega lá Vai distraindo Igual acho que acontece no filme também E aí nisso roubam os cachorros E as babás vão lá desesperadas Contando pra polícia E o caramba Muitos dias, né A polícia tentando procurar Depois Os cachorros estão vendo Que os humanos não vão conseguir dar cabo disso Não vai dar certo Então os cachorros resolvem fazer isso por si mesmo Falam assim Mano, eu vou achar meus filhotes Então aperte o pongo Vão lá, né Ruivar Os humanos tentaram tudo Agora está em nossas mãos O latido ao luar Então vai lá Tipo, cada cachorro dizendo pro outro A tal, sumiu os dálmatos E eles vão fazendo isso por dias Acho que só depois No terceiro dia Mais ou menos Eles procurando os filhotes Porque eles acabam recebendo notícias Do coronel Que a gata Inclusive não era um gato No filme é um gato Só que aqui no livro é uma gata Ela pulou lá E acabou vendo Que eles estavam lá na mansão Que era da Cruella Da família dela, né Que é lá no interior Aí eles avisam Nossa, seus filhotes estão aqui Eles vão lá atrás, né Dos filhotes Inclusive eles demoram muito mais, né No filme Tipo, eles viajam o quê? Menos de um dia Se pá, correndo A Perdita e o Pongo, né No filme E a Missis e o Pongo no livro E a Perdita, né Que é a Cachorro do livro Das pintas Marrons Ela fica em casa Ela fica em casa Ela não acaba indo com eles Porque se todos os cachorros Sumissem ao mesmo tempo Acho que eles iam ficar Tipo, muito desesperados Então a Perdita ficou lá Pra meio que acalmar eles Também porque ela não ia Aguentar a viagem Entendeu? Então acabou indo só A Missis e o Pongo Atrás do filhotes Demoraram lá dias Pararam em cada cidade Assim, ficaram na casa De algum cachorro, né No estado do obedecimento Lá, escondido dos humanos E foram, né Seguindo viagem Até chegarem bem perto Tem uma casa lá Que eles acabam chegando antes De um cachorro, né Um Cocker Spaniel Que ele tem um velho lá Inclusive, eu falei que ele tem um velho Mas tecnicamente tá certo Isso que eu falei No livro É como se os cachorros Tivessem os humanos Inclusive eles sempre brincam, né Que sempre quando eles falam Que eles são donos dos cachorros É errado É bem legal isso no livro Então, depois eles seguiram viagem E aí sim eles encontram Um coronel atendente Bambu, né Que foi a gata que viu Que os filhotes estavam presos lá E avisou o cachorro Pra ele latir Os demais, né Até chegar a notícia lá em Londres Pra Missis e pro Pongo Então eles Só que vocês não vão poder ver Direto eles hoje Porque tem que esperar Vocês tem que descansar Então ele faz eles dormirem Um pouquinho lá E no dia seguinte eles vão lá E acabam se misturando Com os filhotes O que acaba dando certo Porque no livro Todos os filhotes Eles não tem a mesma idade Tem alguns dálmatas Que foram pegos primeiro, né No caso, comprada Porque os únicos filhotes Realmente roubados São os da Missis e do Pongo Né, assim como no livro Quer dizer, assim como no filme É complicado Ficar falando esses negócios Toda hora Desculpa Então Tem alguns filhotes Que são tipo quase adolescentes Assim, adultos, né Inclusive a Missis e o Pongo Oram pra eles E tipo lembram deles Um pouquinho menor É bem legal, cara Aí eles se misturam lá Eles acabam ficando lá no dia O Gaspar e o outro lá Não percebem, né Porque também tem os outros cachorros maiores Então eles acabam se misturando E eles pretendiam esperar Os filhotes deles Ficarem um pouquinho maiores Pra eles fugirem com todos, né Porque os filhotes deles E eles ainda estavam muito fracos Pra seguir viagem, né E fazer essa viagem De tantos dias Que eles demoraram Pra até chegar lá Se não me engano Devem ter demorado Pelo menos uns 5 ou 6 dias Assim, sabe Pra eles conseguirem chegar E ir até o lugar Que os filhotes estavam Porque era bem longe Devia ser o quê? Uns 80 ou 100 quilômetros Entendeu? Eles iam esperar Só que aí aparece a Cruella E fala Mano, mata esses cachorros logo Porque o pessoal já tá desconfiando Muito por causa do roubo Dos cachorros clementes Que saem no jornal e tudo Então acaba que esses bichos Amanhã E nisso O Pongo é me resolver isso E ficam tipo desesperados Porque como eles vão sair de lá Com os filhotes quenos, sabe Os grandes, beleza Aguenta a viagem tranquilo Mas os quenos Ia ser muito ruim Ainda mais pra Pequetita, né Que é aquela lá Que como eu falei Quase nasceu morto Teve esse nome Então tipo tem esse Maior destaque pra ela A partir daí Então eu falo assim Cara, mesmo se os outros aguentarem Ela vai morrer Eles bolam um puta plano Pra sair de lá, né Inclusive até pra Pequetita E outros cachorros Aguentarem viagem E nisso o coronel Ajuda bastante Porque o coronel Ele tem um humano de estimação De dois anos, né O Tommy Que aí ele empresta um carrinho Pros cachorros Que era pra eles poderem Carregar a Pequetita E outro filhote Que tivesse cansado também Pra conseguir seguir viagem E o Tommy é muito engraçado Porque ele tem tipo Uma linguagem com o coronel, né Que é muito bonitinho Uma linguagem Que não é nem de humanos Nem de cachorros É uma coisa no meio Que só eles dois têm E que tipo no futuro Ele vai acabar perdendo Então o cara é muito bonitinho Essa cena com ele Ele empresta, né O carrinho lá pros dálmatas Pra eles poderem, né Sair lá com a Pequetita Então começa aí A operação de fuga Aí eles vão lá E se escondem Na torre, né Que tem tipo Perto da mansão inferno Que inclusive Eu esqueci de falar, né O lugar lá Que é a casa da Cruella Aí nesse interior Que é onde os filhotes Se chama mansão inferno Que originalmente Era mansão inverno Enquanto tinha outro dono Mas depois se compraram E pintaram de preto Com vermelho dentro Inclusive essa é a cor da casa lá Aí virou mansão inferno E sempre acontece Os negócios mais estranhos lá Tem assim Um muro enorme, né Em volta E tem uma torre Que é onde eles passam aí A primeira noite Antes de irem embora Aí eles dormem um pouquinho lá Os filhotes e tal E seguem viagem, né Depois quando vem Que o Gaspar e o outro Estão indo atrás deles Nisso aí A primeira parada Que eles vão ter É no celeiro, né Que depois de muito procurar Eles acabam achando aí O celeiro E aí tem as vacas também Que ajudam O cachorro que tem lá Também que ajuda Igualzinho no filme Igualzinho no filme É quase a mesma coisa Aí eles descansam lá Tudo E vão seguindo viagem Conforme for Eles vão parando Em outros lugares Tem um canto Que eles quase não conseguiram parar A rodinha do carrinho quebrou Sabe Eles tiveram que consertar Na base da dentada Então tem bastante coisa interessante Nesse momento É que eles vão voltar Mas eu vou encurtar aqui Pra vocês pra ir mais rápido Aí quando eles estavam chegando Né Tipo assim Numa cidade que já tava Tipo assim Na metade do caminho De Londres Eles perceberam que Tipo amanhã já ia ser Natal Então tipo Eles estavam muito desesperados Que eles queriam passar o Natal em casa Só que eles não iam conseguir Porque pra eles chegarem em Londres Ainda faltavam uns bons dias de viagem Porque Se vocês dois sozinhos Dava pra chegar de boa Sabe Corria dava um jeito Agora com todos aqueles filhotes Sabe Principalmente os pequenos Não ia dar pra eles chegarem A tempo do Natal A missa fica muito triste Aí o Pongo fala assim Mano Agora é só um milagre Pra acontecer da gente E esse milagre Ele realmente acontece Sabe Eles acham lá o caminhão E nisso né Tipo Antes deles acharem o milagre Acontece que o bolinho Ele acaba se pintando de preto Né Sem querer Ele fala assim Ah meu irmão me empurrou Ali agora eu tô preto Aí o pai dele vê que é o fome A boa ideia E todos se pintam de cachorros pretos Né Igual realmente no filme É bem legal Cara É bem fiel Então eles pegam né O cachorro lá Eles ajudam E falam assim Cara Arramei o milagre pra vocês Sobem no caminhão Que esse caminhão Vai ser o milagre de vocês E vocês vão poder chegar Em Londres amanhã Porque o caminhão Também vai pra Londres Aí tem o cachorro lá Que ajuda eles E vai junto com eles Né Que é o cachorro Que é o cachorro Dos caras do caminhão Então eles todos Conseguem subir no caminhão A tempo da cruela Não ver eles né Porque ela tava fazendo ronda Ali por aquela cidade Parecia que ela sabia Que eles estavam ali E eles conseguem ir no caminhão E chegar aí até Londres E um pouquinho antes De eles chegarem na casa deles Eles passam pela mansão da cruela E vem a gata da cruela lá Coisa que eu esqueci de falar No começo do vídeo Mas a cruela tem uma gata E ela tem uma vida também Eu falei isso no começo Só que eu acabei esquecendo De mencionar aqui agora E aí nisso A gata dela fala assim Cara Ela é bem de boa Sabe É uma gata bem tranquila Aí ela fala assim Cara Eu queria tanto me vingar da cruela Mas sozinha eu não consigo E os cachorrinhos também Queriam tipo muito se vingar dela Por causa do que ela ia fazer com eles Né Virar casaco E outras coisas Então meio que Com um pouquinho de resistência Do pongo e da missus Todos eles acabaram entrando Na casa da cruela Enquanto não tinha ninguém lá E destruindo todos os casacos De pele dela Tem até essa imagem no livro Eu não fiquei mostrando muita imagem Mas essa daqui Eu tô bem afim de mostrar Aqui ó A gata Destruindo tudo aí Com os cachorrinhos Inclusive essa gata Cara É muito triste A história dela também Porque tipo A gata Ela já teve 40 filhotes Só que com várias linhadas diferentes Só que tipo Toda vez Ela tinha com algum gato Fira-lata Então a cruela via aquilo Quando ela tinha os filhotes Ela afogava todos Ela afogava os filhotes da gata Por isso que ela também queria Se vingar tanto Entendeu Ela odiava a cruela Ela odiava morar lá Inclusive depois No final Ela acaba morando aí Com os clementes Eles pegam a gata E o resto dos filhotes Mas deixa eu continuar a história Depois aí deles Arregaçarem com as peles da cruela Né Eles vão pra casa Demora um pouquinho Pra eles terem reconhecidos Pelos clementes Né Porque eles tão tipo Muito afetados Fingir que eles sentem Que eles tão ouvindo O barulho deles toda hora E toda hora que eles vão Pra janela É o cachorro preto Então tipo O Sr. Clemente abre a porta Todos eles vão correndo Atrás da casa E tipo Não para de mais Vem pra cachorro E eles só fecham Quando acabam de passar todos E o Sr. Clemente fica tipo Mano o que aconteceu aqui Eles vem que sujaram Tudo do chão assim Meio de preto Cheio de fuligem Então eles falam assim Mano isso daí É pintura Então eles começam a tipo Limpar os cachorros E vem que a Missus e o Pongo E os 15 filhotes E muito mais do que 15 né 100 dálmatas no total né Contando a Missus O Pongo a perdita E 97 filhotes Sim Eu disse 97 filhotes Mais 3 adultos Ou sejam 100 dálmatas Quem era o centésimo primeiro Fica aí mais um pouquinho Que você vai descobrir Enfim O Sr. Clemente vê Tudo aquilo de dálmata Acaba descobrindo né Esse negócio aí Da Cruella Essas coisas por ele mesmo Um pouquinho depois Inclusive a Cruella Depois que ela vê aí Que ela perdeu a fazenda de dálmatas E destruíram todas as feles dela Ela e o marido dela Mudam pro exterior Somem da cidade Sabe E a gata deles Vai acabando morar Com os clementes né E eles saem dessa casa deles Em Londres Pra morar numa fazenda Igual acontece também Tipo no final do filme E também na série né Que se procede ao filme A série antiga Não sei se é nova Vai seguir isso também Inclusive eu vou fazer um vídeo aí Provavelmente próximo vídeo do canal Alguns dos próximos Que eu vou fazer Um vídeo comparando A série antiga do 101 dálmatas E a série nova que vai ter Ok Então fica aí Que em breve vai ter esse vídeo também Aí eles se mudam né Pra fazenda E com a gata E com os 100 dálmatas E quando eles chegam lá Aí aparece O centésimo primeiro Que adivinha Se você prestou atenção Nesse vídeo Você já deve saber quem é Vai lá Eu vou te dar 3 segundos Que bosta Enfim Descobriu? Você sabe quem é o centésimo primeiro dálmata? Então O centésimo primeiro dálmata É o marido da perdita Olha que legal Inclusive eu esqueci de falar uma coisa Na hora que tipo Eles voltam Todos esses filhotes né Pra casa A perdita reencontra os filhos Que né Foram vendidos Separados dela Ela tinha 8 filhotes E aí quando eles vão na fazenda Então Eles reencontram também O pai né Que a família do pai dela Como eu falei Eles estavam de passagem por lá E viram aquele negócio Os dálmatas Acabaram parando lá E deixaram o pai deles com eles né Porque eles sempre viajavam muito Então as vezes o cachorro deles né O marido da perdita Ele ficava muito tempo sozinho Então eles acabaram dando O marido dela pros clementes E virou o centésimo primeiro dálmata Então acabou aí O cento e um dálmatas Agora eles ficam todos lá Felizes na fazenda E o senhor e senhora clemente Tem uma criação de dálmata E essa foi a verdadeira história Dos cento e um dálmatas Espero que vocês tenham gostado Provavelmente esse vídeo Deve ter ficado longo pra caramba Mas tem bastante informação Eu realmente falei Tipo praticamente tudo Que eu me lembrei aqui do livro Fiz a comparação com os filmes Então espero muito Que vocês tenham gostado Então cara Esse vídeo foi um vídeo muito completo Demorou pra ser feito Porque eu tive que ler o livro E reassistir o filme E ainda vou ter que ver também As séries pra fazer os próximos vídeos Então cara Esse vídeo demandou muito trabalho Então deixa o like aí Se inscreve no canal Pra poder me ajudar Porque esse vídeo ficou muito bom E vem muitos outros vídeos Como esse por aí Então é isso pessoal Eu fui! Tchau 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 Tchau